Chaque Jacare Que é a vontade Sou pequenininho Mas eu sei como eu faço Pra mesmo longe Te dar um abraço Fazer o bem Sem olhar a quem Não importa Pois gentileza vai E depois volta Um sorriso Pode durar um segundo Mas tem o poder Até de mudar o mundo Viver pode ser uma arte E se cada um fizer sua parte O mundo fica muito mais legal Pra se viver Olá Obrigado Por favor Sente aqui ao meu lado Com licença Boa tarde Se quer ser feliz Fique à vontade Eu sou pequenininho Mas eu sei como eu faço Pra mesmo longe Te dar um abraço Fazer o bem Fazer o bem Sem olhar a quem Não importa Pois gentileza Vai e depois volta O sorriso O sorriso pode durar um segundo Mas tem o poder Até de mudar o mundo Viver pode ser uma arte E se cada um fizer sua parte O mundo fica muito mais legal Pra se viver Viver pode ser uma arte E se cada um fizer sua parte O mundo fica muito mais legal Pra se viver E se cada um fizer sua parte Perse Para se viver Para se viver E se cada umxic Tchau, tchau.